Para nós, nesta tarde, amém? Amém! 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 Cumprimento a todos que apreciam! Amém! Aleluia, Jesus São graças ao Senhor Por esta tarde Pastor Marcos, pessoal do Senhor Deus abençoe pelo convite Estou feliz de estar aqui Deus abençoe-me Estou feliz pela sua vida Que veio ouvir a palavra do Senhor Deus não faz nada por acaso Deus marca todas as coisas Por um propósito Sábado, 6 horas da tarde O Senhor podia estar fazendo tantas coisas Mas veio adorar a Deus Nós viemos adorar a Ele Nós viemos ouvir a Sua Palavra Então eu quero pedir Que você mesmo ia pregar nesta tarde Eu tive isso para começar Depois de uma semana de trabalho Mas eu estou aqui para adorar o Senhor Eu não estou principalmente para pregar a palavra Eu estou aqui para pregar a minha adoração a Ele Que me deu mais um dia de vida E missionária A gente não podia pregar no meu lugar Mas hoje não é para você, meu amigo Sabe por quê? Deus tinha colocado dois textos no meu coração E antes de sair de casa Eu falei, a minha senhora Vou pregar este texto Eu cheguei aqui O pastor Marcos Leu A mesma vez Eu falei, o Senhor é uma confirmação Não vou voltar de palavra Mas o Senhor não prega no meu lugar Porque se ele pregar, eu vou pregar de novo E Deus colocou essa palavra no meu coração, irmãos E eu creio que nós vamos sentindo nesta tarde Este lugar foi aberto pelo Senhor Este lugar foi aberto pelo Senhor Este lugar foi aberto pelo Senhor E o Senhor está com a mão daqui Deus está na vida destes postões Deus não está somente na minha vida Deus está no comando deste povo Deus é o Deus que me visitou na minha casa E é o Deus que me visitou esta igreja Deus é o Deus que me visitou na minha casa Eu peço que aquele que é de intercessão Intercessão com as nossas vidas Que estamos aqui no altar Salve 23, 1 ao 4 Deus, meu Senhor, que é o papai Diz assim a palavra do Senhor 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 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz deitar em perdes pastos Ele guia imansamente águas tranquilas Ele refrigera minha alma E Ele guia imansamente pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome Em versículo 4 que diz assim Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque Tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Somente até a quinta de pé Nós vamos chorar Mas não pense Pai Nós estamos aqui pra ouvir a tua palavra Nesta noite Senhor este lugar é teu Este lugar é teu Este lugar é teu Este lugar é teu Este é grande é tu As vidas são tuas E nós acreditamos pelo poder Existe o teu nome Senhor quando a vida Perderam para aquele estivante Ele disse que ele estava indo E o teu nome é de cara Que ele é de cara Não temeria mal a sombra Enche essa noite Nós estamos aqui pra dizer o mesmo Nós estamos aqui pelo teu nome E acreditamos que teu nome tem pera Então a minha bênção de nós Não é o mesmo E uma palavra cansa É um dia não é ver A gente fez e nós não é a cansa Mas a tua palavra cansa Seu dia é uma palavra É aqui o seu nome Por isso esta tarde eu quero pedir Que a gente me vôs a cansa Que a gente me vôs a cansa Mas a gente me vôs a cansa O teu Espírito pode ir Por isso este lugar é teu Este lugar é teu nome Nestas casas deste lugar Nestas filhas deste lugar E alcança o Senhor com a tua presença Porque a tua palavra é desafiada De uma espada de meus homens E a pena lembre-se O que se levanta de sangue Os poes redor do meu coração A minha bênção de Deus Eu te peço Alcança as casas deste lugar E planta filhas Cria-papê-lhes Cria-paste-olhas Mãe, creia de teu nome e Ele dá o teu nome Deu a sua E as mãos que esclarecem Nesta tarde Que vieram e vias Tua palavra O teu Espírito pode Andar onde não entro A tua palavra pode alcançar O teu nome O Senhor dizem os pensamentos Que eu não ouço Mas o Senhor está Em nome de Jesus Faz a tua vontade E opera conforme O teu creio É que pedimos Te agradecemos em nome de Jesus Que você se acertou no nome Existe um trabalho de raiva Nesta tarde Mas ele quer ver Porque o Senhor chegou aqui Ele quer ver Porque Deus está neste lugar Não existe uma igreja Não existe Deus Com o teu cabelo Nesta tarde Existe o teu creio Nas canções celestiais Deus está nos lindo E eu acreditamos em nome de Jesus Que eu não acredito em nós Não acredito em nós Pelos olhos da fé Que hoje eu não vejo até as cadenas ocupadas Mas pelo imperado Perada nos rolandes E não será ocupado por um crente O Senhor, o Senhor, o Senhor.